Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, no Moda Santa Santa Cruz, tá? No setor vermelho, pra trazer mais novidades agora pra vocês desse novo ano que a gente começou, né, pessoal? Eu tô aqui agora na LM Moda Feminina. Deixa eu mostrar o contato pra vocês bem direitinho, ó. Eles ficam aqui, gente, no setor vermelho, tá? Na rua. Na verdade, aqui é a Rua P, tá bom? Rua P, box 42, tá bom? Esse aqui é o contato e o endereço aqui da LM Moda. Gente, eles tão com muitas peças lindas. Eu vou mostrar pra vocês os modelinhos que ele tem de macacão e também macaquinho e algumas calças também no crepe, tá? Tem cropped também aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar tudinho direitinho. Eles enviam através, pessoal, de excursões e transportadora e também correio, tá, gente? Vocês podem comprar pra eles enviarem pra vocês. A partir de seis peças, eles já enviam, tá? Vocês podem sortir as peças, que a partir de seis peças, eles vão fazer o envio pra vocês. Tanto correio, transportadora e também excursões, tá certo? Bora lá, gente. Eu vou começar a mostrar pra vocês os modelinhos que eles têm, que tá lindíssimo. Que é um modelinho de vestido no crepe, Duna. E eles são macaquinho também, hein, pessoal? Vocês acreditam nisso? Tanto atrás quanto na frente, ele é assim, ó, tá vendo? Ele fica um modelinho como fosse o vestido, né? Ó como fica lindo. Gente, eu preciso aprender a dar esse laço, porque eu tenho um monte de vestido assim. E eu tenho que aprender, né? Não deve ser difícil. Aí, vem. Ele é um macaquinho por dentro, mas por fora ele fica um vestidinho. Ele fica no valor de R$38,00, gente, esse daqui, tá? Agora, olha, muito bem encosturadinho, tá, gente? Olha o detalhezinho aqui do macaquinho. Tem um detalhe aqui da manguinha com elaxeque também na manga, né? Olha atrás como ele é, gente. Só pra vocês verem, tá vendo? Aí, ele tem também, tem macacão ali, gente, que eu vou mostrar pra vocês, de R$50,00 no longo. Mas esse daqui, ó, é com cinto, tá? Também não crepe, Duna. É crepe, Duna? É, gente. Aí, esse aqui também fica no valor de R$60,00. Olha o detalhezinho aqui, gente, do bolsinho. Muito bem encosturadinho, como eu disse pra vocês, tá? Eles são um tamanho único, tá, gente? Esses daqui. E ele veste super bem também, tá, gente? Esses macacão, tá? Aí, deixa eu mostrar atrás pra vocês, pra vocês verem como é aqui as coxas, né? Aí, ele fica R$60,00 com o cinto, tá? Ele já vem com esse cintinho. Tem a calça também, pantalona, gente. Olha que linda no crepe também. Ela vem com esse detalhezinho de correntinha, que eu acredito que dá caso vocês queiram dar pra tirar, né? Quem prefere 100, também dá pra tirar. Aí, a calça de quanto mesmo, amiga, você falou? R$40,00. E o crop de 28,00, né? Isso? A calça tem forro, né? Olha, gente, tá vendo? Ela tá falando aqui, ó. A calça, ela tem forro aqui dentro, tá? Realmente dá pra sentir o forro, ó. Tem até aqui embaixo. Aí, ela tem um forro, tá, pessoal? Aí, fica R$40,00. Ela forrada no crepe, Duna, tá? E o crop de fica, não falou também, no mesmo tecido. Tecido, no crepe, Duna, também. Fica no valor de R$28,00. Aí, eu vou mostrar também pra vocês, aqui, ó. Desse lado de cá, o macacão que eles têm, que tá super lindo também, gente. Olha que lindo. Ele tem elastec aqui, ó, embaixo, com um posto de file em jogger, né? Fica super arrumado. Com elastec também na cintura. E aqui, ó, tem bolsinho e tudo mais, tá? Esse fica no valor de R$50,00, tá bom, meus amores? Olha que lindo que tá. E tem ele em outras cores também, tá? Olha esse outro modelinho, gente, que lindo. Esse aqui é no tecido, gente. Não sei que tecido é esse, pessoal. Parece um viscose, sabe? Esse tecido aqui. Mas um viscose bem sedoso. Esse fica no valor de R$38,00 também, gente. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Na parte de trás. Aí, atrás, ele amarra também, tá? Aí, ele não é forrado, que nem a calça, tá, pessoal? Mas ele é um tecido bem gostoso. Aí, esse fica R$38,00. Tem também esse outro modelinho aqui, gente. Olha que lindo esse daqui. Ele também é macacão embaixo, né? Olha, gente. Ele também é macacão embaixo. R$38,00 também, né? Aí, esse aqui, ó. Ele é diferente desse. Ele não tem essa manguinha assim. Esse aqui já tem amarração aqui no pescoço, ó. Tá vendo? Super lindo também. E ele atrás e na frente. Fica parecendo um vestidinho, minha gente. Fica a coisa mais linda do mundo, ó. Tá vendo? Sendo que embaixo, ele é macacão, tá? Aí, fica R$38,00 também. Tem esse outro modelo, que é macacão também. Que é daquela ali, ó. Só que a manga... É, não é a mesma, gente. É porque ele tem uma franzidinha aqui, ó. Na manga. Gente, que lindo esse detalhe aqui dessa manga. Fica R$50,00. Aí, tem outras cores desse daqui. Também, tá bom? Aí, pessoal. Pra vocês solicitar catálogo, é muito fácil. Vocês só falem com ele nesse número aqui, ó. Que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Pra vocês falarem com ele. O link do WhatsApp e do Instagram. Tá? Não esquece, gente. De falar criando através do canal. O seu fornecedor aqui com o Iral, né? Isso sempre ajuda muito, né? Verdade, gente. Então, pra mim trazer as novidades aqui pra vocês. Pra mais pessoas que tem preços bons. Vem até o canal e recomendar aí atrás. Pra mostrar pra vocês. Pra vocês conhecerem. É assim que a gente vai conseguindo parceria. E trazendo novidade com o achadinho pra vocês. Vocês me ajudando também. Dizendo que vem através do canal. Tá, gente? Então, é isso. Pra vocês que vêm, ó. Fica mesmo aqui, ó. Na lateral aqui. Do setor vermelho, né? Mesmo aqui, ó. Aí, número 42 na Rua Pei. Tá, gente? Então, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já se inscreva se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui. Deixa o seu like, né? Isso também ajuda bastante. Já comenta por aí. Lembrando pra vocês que a NM é de confiança, tá, pessoal? É uma parceria aqui do canal. Já desde o ano passado que eles fazem parte da parceria do canal. É de confiança. Envia tudo direitinho. A partir de seis peças. Correios, botões, transportadoras. Tudo direitinho, tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. E aí E aí